Boa noite, Ulisses Carvalho. Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo aqui no canal. O assunto hoje é Brexit. Brexit, a saída do Reino Unido, da União Europeia e a confusão que está causando lá, tanto no cenário político quanto no cenário econômico. Eu vou ler o texto, prestando atenção na pronúncia, destacando pegadinhas de vocabulário. Vamos traduzir juntos e eu conto com a sua participação. Toda vez que terminarmos um trecho, você digita para mim aqui no bate-papo o que aprendeu, que palavra, que expressão nova você vai agregar ao seu repertório e vai começar a usar a partir de agora. Já vamos começar a leitura, mas antes eu dou uma boa noite aqui para vocês, pedindo para você digitar aí seu nome, Cidade e o Estado, de onde você participa de mais essa transmissão ao vivo aqui no canal do Tecla SAP. Deixa eu ver quem está por aqui e já vamos começar a leitura. Felipe Colela, sempre por aqui. Ribeirão Preto, Douglas Santana. De onde? Caririacu, é isso? Ceará, cara. Seja bem-vindo. Renata Cobata, sempre presente também. De Ribeirão, como é o Felipe. Olha que legal. Antônio Carlos, de onde está? Americana aqui no entorno de São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo, na capital também. Também eu digo no Estado, né? Tucuravui, Cindeval Rodrigues, Salinópolis no Pará. Olha que legal, gente. Pablo Dias, São Paulo. Wanderson Teresópolis. Danilo, do Recife. Vinhedo, São Paulo. Eu dirico lá em Portugal. Tiago, aqui em Rio Grande do Sul. Santo Isabel, São Paulo, aqui pertinho da capital. O áudio está com eco? Alguém está com problema de áudio aí, além do... Quem disse que está com problema de áudio? Já perdi aqui, gente. É muita gente, eu me perco. Eu se perco aqui. Me digam, por gentileza, se o áudio está ok. Eu acho que devia estar ok. Não mexi em nada aqui, não atualizou o programa. Deveria estar ok. Me digam aí, por favor, se o áudio está beleza. Nós já vamos começar a leitura. Se eu não conseguir responder a tua dúvida aqui, a resposta vai estar na sessão de comentários. Continuamos a conversa na sessão de comentários e depois terminar a live. O texto é relativamente longo, então eu vou tocar num ritmo um pouco mais acelerado e, infelizmente, eu não consigo atender a todo mundo ao vivo. Mas a conversa continua. O Felipe, inclusive, na última live, não é, Felipe? Ou na penúltima, ou na antepenúltima, não sei. Perguntou negócio e eu não ouvi e acabei respondendo depois nos comentários. Está valendo. Clear. Loud and clear. O André Silveira está dizendo. Áudio ok. Áudio ok. All right. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas. Vamos começar com a leitura. Eu já compartilho a tela com vocês, mostrando aqui a imagem que eu escolhi como miniatura para ilustrar a nossa live. Então vamos seguir. Está aqui o texto. Está aqui o título. The UK is not ready for Brexit. Business will pay a high price. O Reino Unido não está pronto para o Brexit. Atenção à pronúncia. Brexit ou então Brexit. São duas possibilidades. A palavra exit, 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 saída, pode ser pronunciada também exit, exit. É som de GZ ou então KS. São duas opções. Não tem certo, não tem errado. Pronúncia pode variar bastante. O idioma falado no mundo inteiro, você deduz que ele vai ter variações de pronúncia. É natural. E chamo a atenção de vocês para a palavra business. Business aqui não é negócio, né? Está falando aqui que as empresas, a iniciativa privada, por exemplo, vai pagar um preço alto. Vamos ver essa história aí como é que funciona. All right. É pá, 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 pá. Vamos lá. Já peço like. Deixa essa imagem para não esquecer de pedir like, que é muito importante para o canal, para dar uma força aí. E, claro, quem puder, quiser compartilhar essa live com os amigos, estamos começando. Quem está aprendendo inglês, vai também aproveitar bastante, tenho certeza. Áudio ok, Felipe Colela. Na última live, o Felipe está me lembrando. Foi na última live. Valeu. Eu que agradeço, Felipe. E vocês estão reparando que esses nomes em verde aqui, algumas pessoas, como o Cindeval, o Vicente Machado, o Felipe Colela, parece que o nome em verde, são membros do Clube Tecla SAP. Daqui a pouco eu explico para vocês como participar também do Clube Tecla SAP e ter algumas vantagens. Uma delas é receber o PDF, o PDF que eu preparo para essas transmissões ao vivo. Você recebe aí, se for membro do Clube Tecla SAP. Então, vamos lá. London, CNN Business. Food shortages. Major disruption to trade. At least 17, oops, at least 17 billion in new costs for business. Big trouble for small companies. Escassez de alimento. A gente pode até dizer desabastecimento. Shortage é falta, é escassez, é carência. Major disruption to trade. Grandes perturbações, grandes transtornos ao comércio. E aqui comércio e o comércio internacional. At least, pelo menos 17 bilhões de dólares em custos adicionais para as empresas. Business de novo, é no sentido de empresas como um todo. E um problemão, big trouble, dificuldades muito grandes para as pequenas empresas. All right. Luca já deu like. A Ilda falando da minha voz. Obrigado, Ilda. Viu o mar. Ok, ok, ok. A Pathy Silveira está por aqui também, moderadora, dizendo que o áudio está ok, o vídeo ok. A minha internet que está lenta. Tell me something. Como é que é que fala? Tell me about it. Nem me diga. I already liked it. A Renata também já deu like. Obrigadão, gente. Vamos lá. Aqui o glossário que eu preparo para vocês. Chamando a atenção, mais uma vez, para a pronúncia de shortage. 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 Não é shortage. Cuidado. Está aqui o link. Quem recebeu o PDF, é só clicar. Vai ouvir o áudio do dicionário Macmillan. Então, aqui as outras palavras. Já chamei a atenção da tradução de business. Mais informações no post, que é o primeiro ali. Business. E o business English, que é um vídeo aqui do canal também, em que eu falo um pouquinho mais sobre alternativas de tradução para a palavra business. Para com essa mania de traduzir sempre como negócio. Nem sempre negócio. Vamos lá. Estas são as consequências possíveis de uma saída de um Brexit desordenado. Segundo uma análise publicada na terça-feira pelo governo britânico, que conclui que o país está longe. It's nowhere near. Está longe de estar pronto para sair da União Europeia no dia 29 de março, sem um acordo de transição. Sem um acordo de transição. Ficou claro, senhores? O que teve de novidade nesse trecho? Atenção à pronúncia de country. Olha lá, o quarto item da lista. Country. Não é country. Country não existe em inglês. Country. Country. E uma atenção especial aos S's da língua inglesa entre vogais. Aqui temos dois exemplos em que esse S tem som de S. Olha lá. Disorder. Tá vendo aqui, ó? O S, ó, do IPA. Aqui, ó. Disorder. 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 Sou de Z, desabumba, em português. Em inglês, disorder. Mais informações nesse vídeo aqui, ó. Case. Tá aqui o Brexit. Pra quem não sabe, British Exit. A saída britânica da União Europeia. Mais uma palavra que merece atenção. Analysis. Ó. Analysis. É som de S. Analyze em português. Alright? Para os senhores, o que foi de novidade aqui nesse trecho? Sabia bem a pronúncia de análise em inglês? Sabia que era com som de S? Me diga aí, por favor, no bate-papo, se você estiver ao vivo, na sessão de comentários, pra quem estiver assistindo a gravação. E, lógico, palavras novas, né? O que foi que esse trecho trouxe de novidade? Conheci a expressão nowhere near. Tá longe, tá distante de conseguir alguma coisa. Thank you, Renata. Seja bem-vindo à profissão. Só sair ralando aí. Que você chega lá. Bia Borges. Pronunciar consequences. Consequences. Primeira sílaba tônica, né? Consequences. Pablo, sou tradutor e sem formar. Esses toques do Ulisses são ótimos para reciclar algumas palavras que às vezes esqueço. Ótimo. Pablo, muito bom você ter falado isso. Aqui, o mais importante é rever aquilo que você já conhece. Vai aprender palavras novas? Vai. Oito, dez, quinze, vinte. Mas vai rever um montão de outras, muito mais, que palavras, são palavras que poderiam cair no esquecimento se você não revisasse, tá? Então, o benefício principal é não esquecer o que você já sabe. Chegou a Tereza também. Abençoso, assim, de volta aqui, ó. Quanto aprendizado. Bia Borges. Ah, o Danilo sabia que era, mas sempre fala Z, né? Tem que ter atenção, viu, Danilo? Depois que acostumar, você vai fazer, vai pronunciar direitinho, meio que automaticamente. Vamos continuar, senhores. With just over a month to go, the government still lacks parliamentary support for a divorce deal that would protect trade and other EU ties for nearly two years after Brexit while a longer-term arrangement is agreed. Um pouco mais de um mês, esse texto já foi escrito já há alguns dias, né? O governo ainda não tem, olha lá, lack, falta, não tem o apoio parlamentar para essa saída. Divorce deal seria um divórcio, né? No sentido figurado. Que protegeria as empresas, o comércio internacional e outros vínculos com a União Europeia, outros laços, outras relações com a União Europeia durante os próximos dois anos, depois do Brexit, enquanto um acordo de mais longo prazo seja costurado, né? Seja consensuado, compactuado. Esse é o sentido, então. Falta um pouco mais de um mês, faltava, né? Quando o jornalista escreveu esse texto, faltava um pouco mais de mais, agora falta menos, né? O governo ainda não tem o apoio parlamentar para o divórcio, um divórcio que protegeria o comércio e outros vínculos com a União Europeia nos próximos dois anos depois do Brexit, enquanto um acordo de mais longo prazo fosse acertado. José Antônio dizendo que não conhecia Nowhere Near. Obrigado, José Antônio. Maria Tereza também. Olha lá, João Fagundes também não. Marco Aurélio dando boa noite dele aí, ó. E o Carlos Felipe chegou. Trade, para mim, era mão de obra. Trade é uma palavra que tem muitos significados, viu, Carlos? Mão de obra geralmente é labor. Labor. Trade pode ser uma profissão, né? The tricks of the trade é uma expressão que quer dizer assim, os ossos do ofício, tá? My trade, o meu ofício, né? Minha profissão. Então, é uma palavra, como muitas da língua inglesa, né? Que são polissêmicas, tem mais de um significado. Seja acordado. Isso mesmo, Marco Aurélio. Mas fica esquisito falar seja acordado, quando a gente fala em português assim, parece que está acordando, né? E o Vicente Machado dizendo que nowhere near é novidade para ele também. Ótimo. Estão aqui as palavras do glossário. Atenção. Eu me cafundi quando li, olha lá. Par-la. Par-la. Não é lá, perdão. Par-lament. Par-lament. Não tem o som de i. Pegadinha essa, ó. Escreve com i. Par-li-a. Mas fala parliament. Par-lament. Par-lament-ary. Par-lament-ary. Parlamentar. Support é apoio. Tá, e tá aqui, ó. Relação, vínculo, tal. Também pode ser gravata. Também pode ser empate nos esportes. Mas aqui o significado é laço. E arrangement. Tá aqui a pronúncia. Ar-rangement. É um acordo, um acerto, um arranjo, um plano, uma solução. O Odilon chegou à tarde, mas tá aqui, tá valendo. O Lucas não conhecia Thai com esse sentido. É, mas Thai é isso. É um vínculo, é um laço. E tem a ver com gravata também, né? Vamos combinar. Gravata é um... Olha que legal. Tá ampliando o vocabulário. Tá valendo. Seguindo. In its analysis... Olha lá, já aprendemos que o S ali em analysis, o do meio, é pronunciado com o som de S. In its analysis, the government admits it's on track to complete only two-thirds of its most critical preparation projects. Many companies and individuals are even less ready for an abrupt rupture with the European Union next month. Texto de fevereiro, né? A data, o prazo ali é 29 de março. Então, em sua análise, análise do governo, o governo admite que está no caminho, nos trilhos, no rumo certo, para concluir só dois terços dos projetos de preparação mais importantes. Os essenciais, muitas empresas e indivíduos, muitas pessoas jurídicas e pessoas físicas, estão ainda menos preparados para uma ruptura abrupta com a União Europeia no próximo mês. Então, se não tiver um acordo de transição ali, o texto está afirmando que muitas empresas e as pessoas físicas não estão preparadas para essa ruptura, para esse divórcio repentino com a União Europeia, que vai acontecer agora, dia 29 de março. Isso, acordar. Então, mas aí você sempre encontra uma alternativa, né, Marco? Para não evitar algum cacófato, evitar ambiguidade, a gente tem que sempre ter esse cuidado. On track. Quem conhecia a expressão, quem não conhecia, por favor, me diga aí no bate-papo. Nos trilhos, no caminho certo. Individual. Então, pode ser pessoa, né, ou pessoa física. Se você precisar dizer pessoa física em inglês, você já sabe. Individual. Individual. Rupture. Ruptura, rompimento, separação. Está aí. Então, há poucos indícios de que as empresas estão se preparando para valer por um cenário em que não há acordo nenhum, que é aquela ruptura abrupta. E os indícios, né, mostram que a preparação, nível de preparação das pequenas e médias, em especial, é menor ainda. É baixo. Segundo o governo. Ana Paula dizendo que não conhecia on track. Felipe, eu conhecia on track na rota ou algo assim. Exatamente. Track que vem de trilho, né? Trilho de trem. Olha que bacana. Olha que bacana. On track, que o Zé Antônio também não conhecia. O Sandro dizendo que conhecia on track. Isso, é isso mesmo, Adilson. Track no CD é faixa. Mais uma palavra com mais um sentido. Track também é hipódromo. Racetrack é o autódromo. Back on track, voltar aos trilhos. Aí, olha só. A gente vai puxando e vai associando, que é assim que a gente aprende. Aprender uma coisa nova, associa com aquilo que você já conhece. E aí você vai formando essa rede. E diminui o risco de esquecer. É assim que funciona. E tem que usar, tá? Palavra nova, tem que usar a partir de hoje, a partir de amanhã. Se não, adivinha o que acontece. Readiness. É, legal é o sufixo, né, Vicente Machado? Esse ness transforma em substantivo um adjetivo, geralmente. Então, ready, pronto. Readiness é a prontidão. Happy, feliz. Happiness, felicidade. E assim por diante. Olha lá, soundtrack. Olha lá, Danilo, olha que bacana. Vocês estão puxando, fazendo associações. É assim que aprende, gente. É assim que aprende. Que bacana. Atenção à palavra evidence, que é indício, uma evidência, um sinal. No inglês jurídico, não falha evidência. É sempre prova, tá? Existe uma diferença técnica entre evidence e proof, em inglês. Mas, no inglês jurídico, no Brasil, não existe evidência. É prova. Sempre vai ser prova, tá? E in earnest. In earnest. A sério, pra valer, de verdade. E readiness, já falamos. Use it or lose it, tá dizendo a Renata. Legal. Então, risco. Do Reino Unido, né? Da Grã-Bretanha. Se expulsa da União Europeia, diminuiu. Expulsa aqui no sentido de ser aquele divórcio repentino, né? Sem acordo nenhum, sem transição, sem nada. Esse risco diminuiu um pouco na terça-feira, quando a primeira-ministra, Tereza May, abriu as portas, abriu as portas, mas aqui no sentido figurado. Levantou a possibilidade, considerou uma hipótese de atrasar, retardar o Brexit, se o parlamento, o lawmaker é legislador, né? Mas aqui é uma referência à classe política, ao parlamento britânico. Se o parlamento britânico recusar o negócio, perdão, o acordo, exit deal, o acordo de saída que ela vem negociando. Ela negociou. Tá claro, gente? Quem conhecia a expressão to crash out? Crash out tem o sentido mais comum de apagar. Sabe quando você tá assim, bem bêbado, exausto, cansado, você apaga no sofá? Isso é to crash out. Pode ser na casa de um amigo, pode ser em casa mesmo. E também, no inglês britânico, significa ser expulso, né? Ser eliminado de uma competição assim, de forma vergonhosa. É isso que quer dizer no inglês britânico. E é esse o sentido que é usado no texto. Fade é enfraquecer, é diminuir. E open the door to... Pode ser abrir a porta no sentido literal, mas aqui é, claro, sugerir, considerar uma possibilidade, etc. E eu chamo a atenção de vocês para esse vídeo do Tecla SAP gerúndio ou infinitivo. Porque não sei se vocês repararam, vou voltar aqui, ó. Theresa May opened the door to delaying. Entrou gerúndio ali com o verbo to delay, que é retardar, atrasar? Por quê? Porque o to, open the door to, é uma preposição. Então, depois de preposição, você precisa necessariamente utilizar o verbo no gerúndio. Isso é o que eu explico nesse vídeo que tá aqui. É um dos vídeos mais vistos do canal. As diferenças de uso entre gerúndio e infinitivo. Então, depois de preposição, como nessa expressão, você precisa usar o verbo no gerúndio. Ficou claro? Fade. Pode ser desbotar também, Danilo. Bem lembrado. É, não tem jeito, viu? Marco Aurélio, o stress, a tônica, né? É algo que você precisa mesmo de muita exposição. Ouvir muita televisão, ouvir muita gente falando. Isso não é algo que se adquira, assim, com rapidez. Crash out, phrase of verb? É, é sim. Viu, Renata? É um phrase of verb. O que mais aqui que eu perdi? To crash on the couch. Lembrou bem o Jadson. É isso mesmo. Quando você chega, às vezes cansado, né? Não precisa estar bêbado, não precisa estar chapado, mas você é pago ali mesmo. Ótimo. Adoro essa interação com vocês. Está ali o verbo delay, lawmakers, olha lá. O poder legislativo, é uma maneira de você falar também. Ninguém fala em português os legisladores. Os legisladores aprovaram a medida do... É o poder legislativo, é o congresso, se você estiver falando do Brasil ou dos Estados Unidos. Se estiver falando do Reino Unido, claro, parlamento. Lá é um sistema parlamentarista. E vote down é rejeitar na votação. Seguindo. Aí vai entrar uma lista de consequências ali, né? Então, mas uma saída conturbada lá, disorderly, uma saída, um Brexit conturbado, ainda não é uma hipótese descartada. Rule out, descartar. E a análise do governo mostra como sairia caro. E costly é oneroso, custoso. Então, é uma palavra um pouco mais formal. É caro? É. Mas o equivalente seria oneroso. Tá? Uma palavra um pouquinho, com registro um pouco mais alto. Então, o relatório alerta, avisa, das possíveis consequências que são as seguintes. Vote down é rejeitar no voto, né? Uma medida vai para a votação no congresso e ela é aprovada ou rejeitada. All right. Vamos ver aqui o glossário. Rule out. Esse é um verbo, um phrasal verbo muito comum. É descartar, excluir, desconsiderar. E costly, tá ali a pronúncia lá, costly. Esse T pode, às vezes, sumir na fala mais rápida. Costly. Oneroso, dispendioso. Observem que eu não pus caro, né? Porque são palavras... São sinônimos? São. Mas eu procurei manter o mesmo registro. E warn é o verbo avisar, alertar. O Danilo não conhecia rule out. Rule out é definitivo, né? Rule down está aqui no passado. No participio, né? Pós-passiva. All right. E warn é divertir. Exatamente. A Eliane está aí, ó. Eliane de Vancouver. Seja bem-vinda, Eliane. Vamos ver quais são as possíveis consequências do Brexit. Assim, meio abrupto. Shortages of specific food items. Especially fresh fruit and vegetables. A pronúncia, ó. Veg. Vegetables. A tônica é a primeira. É esquisito em português, né? Você bota a tônica e depois três sílabas átonas. Veg. Esquisito. Increased prices on some foods. Thirteen billion pounds. Seventeen billion US dollars. In new administrative costs for companies. EU tariffs of around 70% on beef. And 45% on lamb exports. Hum. Escassez de alguns itens, né? De alguns alimentos. Especialmente frutas frescas e verduras e legumes. Momento desabafo. Pelo amor de Deus. Vegetable não é vegetal. É legumes e verduras. Verduras e legumes. Vegetal é outra coisa, velho. Prato vem lá. Arroz, feijão, etc. E legumes e verduras. Vegetable. Momento desabafo. Chegou ao fim. Preços mais altos. Em alguns alimentos. Novos custos administrativos para as empresas. No valor de 13 bilhões de libras. Ou 17 bilhões de dólares. Tarifas. Que a União Europeia passaria a impor. Passaria a cobrar cerca de 70% na carne bovina. Mais uma pegadinha. Beef. Não é beef. Beef é carne bovina. E 45% nas exportações de ovinos. De carne e de carneiro. Pegadinha. O B não é pronunciado. Olha lá. O último item ali do glossário. Lamb. Lamb. Na 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 na. Acaba com M. O B ali é só enfeite. Carne de carneiro. Então cordeiro. Mais palavras com bemudo. É só clicar no link. O Danilo tá rindo aí. Tá rindo no momento desabafo, né? Todo vídeo você desabafa. É bom que não esquece. É o Felipe. Tá gostando do desabafo. Mas é bom. Às vezes dão uma surtada assim. Surtada. Tô exagerando, né? Mas é bom chamar atenção pra você não esquecer. E ali ó. Beef. Carne bovina. Quer saber como é que fala steak? Quer saber como é que fala maminha? Quer saber como é que fala pipicanha? Tá ali o link. Churrascaria. Um post do Teclasap com todos os cortes de carne. E lamb. Mais uma vez. B mudou. Lamb, 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 lamb. O Carlos Felipe não conhecia. Boa noite. A diferença em shortage e scarcity tem, Renato? A diferença é questão de gosto. Questão de opção. As palavras em inglês, Renato, sem duas origens. A origem anglo-saxã, a origem latina. Então é muito comum você ter sinônimos assim. E aí é potato, potato. Sabe? Trocar seis por meia dúzia. Na prática não faz muita diferença. Tem um momento do sistema nervoso. Olha lá. O Guilherme tá lembrando que eu fico com o sistema nervoso. Olha lá. Nunca sei o que é vegetable ou legume. Então, vegetable é fruta. É fruta não, desculpa. Legumes e verduras. É tudo vegetable. Legumes e verduras. É isso. É uma categoria. O Pedro tá desconfiando de mim, cara? Dá desconto. Você acha que eu vou omitir aqui pra vocês, cara? Clica lá. Checa no dicionário. Não precisa acreditar em mim, não. Tô brincando, Pedro. Eu sei que é uma dúvida legítima, né? Quando você fala um negocinho que o cara acha meio esquisito. Só clica ali, ó. Ou então, procura aí, ó. OneLook.com. Abra o dicionário e cheque lá. Ah, o Marco não tá gostando do Brexit. Pablo Dias. Rule out e roll out. Ah, rule out, roll out. Parecido mais ou menos, né? E outro, né? O contexto que vai definir, né? Pablo. Não dá pra confundir as duas coisas. Dover. The loss of free trade arrangements with countries including Japan and Turkey. Loss of market access and new trade barriers for the UK's service sector. Reduced flow of goods across the English channel at Dover. Dover. Falei qual pronúncia britânica? Brincando, né? O americano falaria Dover. Dover. O R final no inglês britânico. Meio que some. Então, a perda de acordos de livre comércio com países, entre eles o Japão e a Turquia. Perda do acesso a mercados e novas barreiras comerciais para o serviço, para o setor de serviços, né? Do Reino Unido. Inclusive, quem presta serviço teria que pagar esses impostos novos. E uma redução no fluxo de mercadorias no canal da mancha. Olha lá. The English Channel. English Channel é o canal da mancha. E Dover é a cidade. E se usa o nome da cidade... Mas aqui a referência é o porto, né? At Dover é o porto. Quando a gente fala Santos aqui, para se referir ao porto, fala Santos. Santos é o porto. É o mesmo caso de Climb. Exatamente, Pedro. Climb. Bomb. Thumb. Essa turma toda aí é bemudo. Tova. Olha o Marco Aureli lá, falando com sotaque britânico. É isso. Olha lá o Felipe. Pérsimos. Verduras e legumes. É isso. Free Trade. Livre comércio. Zona franca, né? Você pode falar também. Barrier. Cuidado com a pronúncia. Bé. Barrier. E The English Channel. Canal da mancha. Para saber a diferença entre canal e channel. Ou se no tecla SAP. Olha só. In recent weeks, their focus has shifted to preventing a disorderly separation at all costs. Então, grupos, lobistas do mercado de negócio, perdão, do empresariado, né? Lobistas, representantes de empresas, vem implorando, vem reclamando, vem protestando, pedindo clareza sobre os termos desse divórcio e o relacionamento comercial futuro da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha, da Grã-Bretanha, com a União Europeia, desde que o país votou lá no Brexit em junho de 2016. Já vai fazer três anos, né? Nas últimas semanas, o foco dos lobistas, das empresas, mudou. Mudou. Agora, eles querem evitar uma separação conturbada, bagunçada, a qualquer preço. Querem evitar. Esse é o foco atual. O que ficou de novidade, senhores? Clamor. É um verbo também pouco usual, pouco comum, mas é isso. É implorar. Clamar. Pelo amor de Deus. Olha lá, mais um momento. Atenção, atenção. Fou. Fou. Cus. Cus. Foucas. 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 Repete aí comigo em casa. Foucas. Não vai falar outra coisa para não dar confusão. Shift. Eat at all costs. A qualquer preço, custe o que custar. O Pedro está me agradecendo a resposta. Ana Paula não conhecia a English Channel. At all costs. Clamoring. O Ivan está dizendo que não conhecia. Que beleza, gente. Vamos lá. Obrigado aí pela participação. Paulo Lagui. Ulisses, qual é a diferença entre legume and vegetable? Ambas existem em inglês? Existem ambas, sim. Legume se usa mais em botânica, cara. Também é um grupo específico, tá? Não é para tudo. Tá? E aí acho que é legume mesmo. Só legume. Não entra, por exemplo, alface, agrião, rúcula, etc. Vegetable é um conceito mais amplo. No restaurante, cara, você vai pedir vegetable. Você vai comer vegetable. Não é legume. Acho até que a pronúncia é essa mesmo. Depois eu preciso checar. Então, Sara. Não. Uma é mais comum, a outra é menos comum. At all costs. Folks. Não. Focus. Não, Marco. Não sou economista, cara. Não sou analista, não sou nada. Sou intérprete. Eu me concentro aqui na língua inglesa. Esse é o nosso foco. Vamos lá. Então, essa saída abrupta da União Europeia causaria, ou geraria, novos custos e barreiras comerciais para as empresas no Reino Unido. As cadeias de suprimento confusas, conturbadas, snarl, enroscado, é confuso mesmo, colocariam essas cadeias de suprimento confusas, colocariam as empresas de manufatura, em especial, numa situação complicada. não é? Prejudicaria mais as empresas de manufatura, que acho que é meio óbvio, né? Cadeia de suprimento, matéria-prima. Vai colocar essas empresas e... numa situação mais difícil. A Lusa está dando ali. Isso, a feijão, tal. É outra categoria, viu, gente? Viu, Paulo? Snarl. Tá lá, embaraça, enroscar, confundir. E supply chain. Importante, gente, é focar nas palavras e expressões mais comuns, tá? Supply chain, né? At all costs. São coisas... Free trade. São coisas que, com certeza, vocês vão ver com mais frequência. Agora, o Paulo, eu sei. O Paulo é... 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 Momento Merchan. Clube Tecla SAP. Preciso explicar pra vocês o que que é. É um serviço que o YouTube disponibiliza pra alguns canais, no formato de financiamento coletivo, como você tem no Benfeitoria, no Apoia-se, Catarse, Patreon, etc. Quem quer, quem pode, faz uma colaboração mensal de R$ 7,99, valor estipulado pelo YouTube, processamento dos pagamentos é feito também pelo YouTube e, em troca, o canal, né? O criador de conteúdo oferece conteúdo adicional. Tudo que tem no canal continua gratuito, vou continuar produzindo vídeos e lives como essa também gratuitamente. A diferença é essa. Quem pode e quer contribuir recebe conteúdo adicional. Há outras vantagens que você vai ficar sabendo clicando aqui no botãozinho Seja Membro, tá? Seja Membro, pra receber alguns benefícios. Um deles é o PDF. Esse PDF que eu preparei pra nossa aula de hoje, pra essa videoaula, você também vai receber aí via aba Comunidade, que é uma dúvida que muita gente tá tendo, né? Ah, não recebi, não mandou e-mail? Não é por e-mail. É aqui dentro do canal mesmo. Tem uma aba ali chamada Comunidade. Os membros do clube recebem um link ali naquela aba, via mensagem, pra baixar o PDF de uma pasta lá no Dropbox. É assim que funciona. E agora eu faço aqui o reconhecimento individualmente dos novos membros. Olha só quanta gente. Quanta gente entrou aí só no último mês, nos últimos 30 dias. Não, Bruno, não. Não viaja, cara. I'm confused, tá bom. Quem inventar moda? Fica só no I'm confused. Aqui num texto, gente, vocês estão vendo palavras mais rebuscadas. É um jornalista, é especializado em economia. Então o cara vai fazer um texto mais caprichadinho, vai usar palavras que não são usadas assim no dia a dia. Não é pra sair usando isso também, tá? É bom conhecer, reconhecer quando aparecer de novo, mas fica naquilo que você sabe que dá certo e que funciona. I'm confused. Tá bom. O Felipe faz a melhor propaganda. O Felipe é ótimo. Tá sempre aqui, participa. E chegou aí, ó. Bruna Beatriz Gabriel. Que legal. Seja bem-vinda, Bruna. Seja bem-vinda ao Clube Tecla Sap. Confiram, por favor, se o teu nome tá aparecendo aí bonitinho. Aqui, os membros do Clube Tecla Sap que estão há pelo menos um mês no clube. Na área alfabética. Ó, o Felipe aparece ali, ó. Primeiro da segunda coluna. O nome dele tá certinho. All right. Tá aqui, ó. Mais uma página. Tá aí o teu nome certinho? Acho importante fazer esse reconhecimento individual. Agora, dois meses. Da Arminda até a Viviane. Olha só quanta gente. A cor do emoji ali muda pra indicar há quanto tempo a pessoa faz parte do Clube Tecla Sap. A Bruna me agradecendo. Eu que agradeço, Bruna. O Pedro Silvano. Seu canal. Muito bom. Parabéns. A Renata. Dang! I'm not there. Renata, tá aqui. Tá participando. Eu falo sempre, gente. Quem pode, né? E tem condições, ótimo, participa, maravilha. Quem não pode por N razões, tá aqui, tá comentando, tá participando, tá recomendando os vídeos pra amigos, se inscreveu no canal, tá ajudando da mesma forma. Isso é o que conta. Eu falo sempre aqui. Eu contribuo com alguns canais no YouTube que eu gosto do conteúdo. Quero que o cara produza mais, com mais frequência, com mais qualidade e tudo. Mas eu não consigo colaborar com todos aqueles que eu gosto. Então, eu faço questão de ver os vídeos, de comentar, de curtir o vídeo. Tô contribuindo de alguma forma. Isso que é bacana. Não, acabou a aula não, Tiago. Segura aí. Segura a sua onda aí. Vamos continuar já. Aqui as pessoas que estão há quatro meses no canal. No canal. No Clube Tecla Sap. Confira se teu nome tá por aí. E aqui os pioneiros. Eu ativei o serviço há cinco meses. Há cinco meses que o YouTube liberou o serviço pra mim. E esses são os pioneiros que estão contribuindo no Clube Tecla Sap há cinco meses. Então, vamos lá. Mais uma vez pedindo o like aí, pra você curtir o vídeo. Isso, Pablo. Lembrando que a pronúncia do RL é sempre complicada. E tem vídeo aqui no canal, tá? Procura ali. World. Curl. Girl. Eu já fiz um vídeo com algumas dicas pra você não se atrapalhar tanto na hora de falar essas palavras em inglês. Como snarl. Snarl é uma delas. All right. Então, vamos seguir. Disaster for UK economy. Disaster. Aí é um S entre duas vogais que tem o som de Z mesmo. Olha só que loucura. Disaster. Disaster for UK economy. As câmaras de comércio britânicas resumem as informações de seus membros dessa forma. Uma saída desordenada, alertam, seria um desastre para a economia britânica, para as empresas e para os sustentos das pessoas. Livelihood é um sustento, é o ganha-pão. Então, esses alertas das empresas batem, casam, estão de acordo com aqueles, alertas, né? Aqueles apresentados pelo governo. Então, nesse quesito, as empresas, as câmaras de comércio e o governo estão falando a mesma língua. Ok, senhores? O que que teve de novidade? Sum up. Sum up é uma expressão muito comum, phrasal verbal. Resumir. To sum up. Input, geralmente é insumo. Mas aqui é informação. É opinião das empresas. E está ali o restante das palavras do glossário para vocês consultarem depois com calma. Ana Paula não conhecia livelihood, né? É o sustento, é o ganha-pão. É aquilo que a pessoa faz para botar o feijão na mesa. Aloama Bezerra não conhecia livelihood. Sum up input. É só sum up? Felipe, deixa eu ver lá. Sum... Não, mas é que sum up resume as informações. Tem que ter o objeto lá, né? Só se tirasse input from its members. Sum up this way. Mas resume dessa forma. Resume o quê? Resume as informações que elas, as câmaras, vêm colhendo, coletando dos membros. Das empresas. Reforçando input na memória. É isso mesmo. O Pedro não conhecia livelihood. A Sarah Jones. Match é o que aparece em aplicativos de relacionamento. Daí, deu match. É isso mesmo. Match é isso. Match é bater, casar, combinar. O que mais que eu pus ali? Coincidir. Ser igual a corresponder. Opções de tradução. Que legal. Vamos seguir? McDonald's and KFC have joined with UK supermarkets to warn that crashing out of the European Union would result in significant disruptions to their supply chains. Então, McDonald's e o KFC já uniram forças ou se juntaram aos supermercados para avisar que a saída abrupta da União Europeia causaria uma perturbação, um estrago significativo nas suas cadeias de suprimento. E aqui, pronúncia de McDonald's. Fiz vídeos aqui. São três vídeos no canal. Com cento e... Quanto? Cento e cinquenta marcas. Pronúncia de cento e cinquenta marcas. E o link para depois você checar. McDonald's. McDonald's. The companies said their stockpiling goods were possible, but all frozen and chilled storage is already being used, and there is very little general warehousing space available. Então, as empresas afirmaram que estão estocando lá. To stockpile. É estocar. Mercadorias. Onde possível. Mas, todo o espaço para armazenamento de produtos congelados e refrigerados se acabou. Tem muito pouco espaço para armazenamento de produtos ainda à disposição. Claro, senhores. Layout é um verbo, é um phrasal verb sim, Lohama. To layout. Que é expor. Apresentar. Um dos significados dos possíveis. Mas agora estamos aqui. Stockpile. Estocar. Frozen. Tilled. E warehouse. Warehouse. Substantivo com som de S. O verbo pode ser com som de S ou som de Z. As duas opções são válidas. Eu li com som de Z, se não me engano. Warehousing. Claro. O que aprenderam de novidade nesse trecho? Por favor. Digitem aí no bate-papo. Vamos seguir que já está chegando ao fim. Carmakers are already cancelling planned investments and preparing to idle factories. Airbus says that it would be forced to redirect future investment away from the United Kingdom. Banks and other financial companies are shifting at least 800 billion pounds, one trillion dollars, worth of assets out of the country. Os fabricantes de automóvel já estão cancelando investimentos planejados e se preparando para desativar fábricas. Idle geralmente é um substantivo, significa ocioso. Mas aqui é desativar. To idle é verbo, to idle facts. É desativar. A Airbus afirma que seria forçada, seria obrigada a redirecionar investimentos futuros para fora do Reino Unido. Os bancos e outras instituições financeiras estão transferindo pelo menos 800 bilhões de libras, um trilhão de dólares, em ativos, para fora do país. O Sandro não conhecia chill, é refrigerado, é onde armazena vegetables, olha só. Fruit, fruit and vegetable. Teresa Warehouse. Warehouse é muito comum, viu, Teresa? É armazém, depósito. O Felipe entendeu idle pelo contexto. Ótimo, Felipe. E o Vicente Machado não conhecia idle, idle, idle. Atenção ao L ali, ó. O L final. Dark L. Tem um vídeo aqui no canal explicando como esse L final é falado. Ah, mas idle não termina com L, termina assim. Termina a pronúncia, né? O som é de L. A letra E, evidente, é vocal. Mas o som é de L. Idle, idle. E assets também é palavra que está nesse vídeo aí sobre Business English. Um dos vídeos mais vistos e comentados aqui do canal. Checa lá para quem ainda não viu. A Cleia chegou agora. Supply Chain, Stockpile, Idle, Asset. Ela sabe o que é, mas não consegue lembrar quando precisa. Confundo com to assess. Acess é analisar, né? Avaliar. Tá aí, gente. Eu acho que tá chegando ao fim. Vamos lá. Reta final. Home stretch. A análise do governo conclui que agora é tarde demais para as empresas se prepararem por completo. O pouco tempo que falta até o dia 29 de março de 2019 não permite que o governo reduza unilateralmente os efeitos de uma saída sem acordo, segundo o relatório. Eu conhecia chill pela expressão Netflix and chill, mas não sabia. É, esse Netflix and chill é gíria, né? To chill é tipo assim. Fica frio aí, cara. Relaxa. Sossega. To chill. Mas é isso. Chill. Chilly é quando tá meio frio. Tá? Tá friozinho, a gente fala. It's chilly out there. Por que que eu destaquei company? Company. É, não é literal. É verdade, Renata. Netflix and chill tem outro significado. Que é, né? A gente sabe o que é. Debaixo do edredom ali a coisa, né? Ficou claro. March 29th. É, você fala March 29th. Viu, Felipe? Bem observado. Eu falei March 29th. Quando você escreve no inglês britânico, essa é uma possibilidade. Você pode falar the 29th of March 2019. Mas o mais comum é falar March 29th. E essa é uma forma que se usa bastante no inglês britânico. Alright. Por que que eu chamei a atenção, então, de company? A pronúncia lá. Com, c, c, company. Não é co, não é company. Company, company. Remain e mitigate. Mitigate. Mesmo onde o governo pode tomar uma atitude, pode tomar uma medida unilateral, a falta de preparação das empresas e das pessoas físicas, provavelmente vai acrescentar ainda mais confusão. No mesmo nível de um cenário sem acordo. Entendeu? Querendo dizer, a ação do governo agora é muito limitada. É isso que o texto está querendo dizer. Likely. Provavelmente. Pode ser adverbio, pode ser adjetivo. Aqui é um adverbio. Eu acho que acabou. Acabou. Links úteis. Então, aqui, ó. O clube TeclaSap. Para quem quiser mais informações, se tornar membro, ainda dá tempo de receber o PDF desse texto. Texto Mastigados. É um programa aqui do TeclaSap também, com 125 textos como esse que você viu agora, com narração em inglês, com a minha tradução, com exercícios de vocabulário a cada quatro matérias. São 125 textos como esse aqui, numa plataforma de ensino à distância, exclusiva. Quem tiver interesse, dá uma checadinha aí, que é um programa bem legal aqui do TeclaSap. E o OneLook e o Youglish são duas ferramentas indispensáveis para o seu dia a dia. O OneLook é um site que faz busca em dicionários online, e o Youglish faz a mesma coisa com vídeos do YouTube, não pelo título, mas pela palavra, pelo conteúdo dentro do vídeo. Espetacular, tá? Os dois têm vídeos aqui no canal explicando como usa. Você pode depois procurar e passar a utilizar essas ferramentas indispensáveis. E é isso. Eu volto aqui para vocês, para me despedir, para dar uma boa noite aqui, e, claro, fazer um agradecimento especial a todos vocês que estão aqui. membros do Clube TeclaSap, que estão sempre presentes. Quem não é membro, tá aqui, tá contribuindo, tá comentando, tá compartilhando o vídeo, já curtiu. Se não curtiu, a hora é agora também de curtir. Tá ajudando, tá contribuindo. É muito legal essa interação com vocês. Deixa eu ver. Thank you so much, Mr. Carvalho. One more time, Carlos Felipe. Thank you, Lucas Bruno Rodrigues. O assunto, você quer saber, Bruno? O dia é quinta-feira. O assunto, quem decide, são vocês. Lá na aba comunidade também. Eu coloco uma enquete, dou cinco opções. Vocês vão lá e votam e escolhem o texto. Acho mais bacana, assim, mais democrático. Felipe, eu queria dizer que, graças às suas lives, eu entro durante o dia na CNN para ver notícias e aproveito. Olha que legal. Não consegui ler tudo, Felipe. Depois eu leio lá. Obrigado. Eu sei mais ou menos a essência do que você quis dizer. Está começando a se sentir mais à vontade na hora de ver o noticiário na televisão. Ótimo. Missão cumprida. E, claro, o mérito é todo seu, né, cara? Eu estou aqui, estou fazendo a live, mas quem está aqui sempre participando e correndo atrás é você. O mérito é seu. A Renata gostou. O texto ótimo. A Eliane me agradecendo. Está sempre aqui também. Ale Nascimento. Campinas, né? Sim, Ale. Tem acesso a todos os textos. Os textos estão todos lá. Obrigado. Parabéns, Renato. Ivan de Barros. Tensalate. E o Delico. Abração. Curtiu. Ana Paula. Thanks a million. Pedro Silvano. Good night. Thank you for the video. Really appreciate it. Thank you. Diego. Cindeval. Marluci. Very good. Eudirícola. Cléa. Bia. Pablo. Lucas. Tereza Souza. Elgis. Moura. Olha só, gente. Good night, Renata. Nós é que agradecemos. Eu que agradeço, Felipe. Então é isso, gente. Obrigadíssimo mais uma vez. Adoro essa interação com vocês. Dá para perceber, né? Eu dou umas broncas aqui. Tenho uns momentos de desabafo. Mas é tudo, claro, no espírito de ajudar e de trocar ideia, trocar experiência com vocês. Espero que vocês tenham curtido essa live também. A gente se fala na próxima, agora, quinta-feira que vem. Sempre às oito e meia da noite, ao vivo. Ou então, claro, se você estuda, trabalha nesse horário, assiste a gravação no horário mais conveniente para você. A gente se fala aí. Tchau, tchau. Valeu. Um abração.